Sua máscara caiu Que não se esquece Um metro e sessenta, cabelos castanhos E o tom de brincar com os meus sonhos E tá por aí Fazendo outro trouxa sorrir Do mesmo jeito que um dia eu caí Eu caía de novo Ela tá conexionando o bobo E tá por aí Fazendo outro trouxa sorrir Do mesmo jeito que um dia eu caí Eu caía de novo Ela tá conexionando o bobo E tá por aí E esse engano tem nome RGCPF, endereço e um sorriso que não se esquece Um metro e sessenta, cabelos castanhos E o tom de brincar com os meus sonhos E tá por aí Fazendo outro trouxa sorrir Do mesmo jeito que um dia eu caí Eu caía de novo Eu caía de novo Ela tá conexionando o bobo E tá por aí Eu caía de novo E aí E aí E aí E aí